Mulher, minha seguidora, se não for minha seguidora, você não sabe o que está perdendo, é melhor você seguir. E agora, você tem olhar de principiante? Toda vez que você se depara com alguma coisa, alguma situação, você olha como principiante? Ou você é aquela pessoa madura, que sabe tudo, tem toda experiência e olha? Eu sou a Maria Cândida, uma mulher 40 a mais, 48 anos, que está aqui pra quebrar qualquer conceito de idade. Eu me reinventei, me redescobri, e é disso que eu quero falar hoje. Mas se eu não vou ter um olhar de principiante, se eu já passei por tantas coisas? Eu não sou mais uma principiante. Eu já tive muitas experiências. Eu tenho bagagem pra um monte de coisa. Pra decidir, pra opinar, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Eu sei, porque eu também tenho muita experiência. Só que eu faço um treinamento todos os dias, e é isso que eu quero dividir com você aqui. Qualquer situação que se apresenta na minha vida. Eu abro a minha cabeça. E você não vai sobreviver a este mundo que se apresenta. Agora, se você não se abrir e não tiver o olhar do principiante, o olhar do primeiro impacto, rever tudo, ver de uma outra forma, achar outros ângulos. E dica muito importante. Você não vai ser mais a que sabe tudo, a mais segura, a mais inteligente, a mais isso, a mais aquilo. Abra o seu coração e se abra pra vida, no sentido de que olhar pela primeira vez é tão interessante. As situações nunca são exatamente as mesmas. Sempre tem uma variável. Se tá lá, é pra você aprender. E você vai ter e vai treinar o olhar de principiante. Faz o seguinte, é muito importante você pegar uma caneta, um papel e escrever todos os dias. Ou à noite, ou de manhã. Eu prefiro mais à noite, porque você vai ter tido a experiência durante o dia. Dia 1. Meu olhar de principiante foi este. Dia 2. Nenhum olhar de principiante. Dia 3. Isso. Dia 4. Nossa, eu realmente tô me treinando e vi que eu posso ter um olhar de principiante. Você vai fazer por exatamente 20 dias isso. Você vai me escrever. Pá, 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 pá. Fala na cara da Maria. Ou no Instagram, Maria Candida TV. Ou aqui no YouTube. Você vai me escrever e vai falar se tá dando certo. Mas é o olhar de principiante mesmo. Você vai descobrir coisas de você que você nunca imaginou que pudesse. Ainda descobri. Se você achou que todo esse comentário, essa reflexão, gerou algum conteúdo pra você, se inscreve aqui no canal. Ativa o sino. É muito importante pra mim. Você ativar o sino, você vai ser avisado se nós temos vídeo novo, se nós estamos ao vivo. Dá um like. Dá um coraçãozinho. Porque isso fará toda a diferença. Pra mim. Pra você. Pra o mundo. Pra inteligência artificial. E segura a gente. Porque o nosso olhar de principiante está com tudo.